Quando falamos em gênero, falamos em vidas, sentimentos, em sonhos, e sonhos esses que às vezes são interrompidos. Para falar sobre este assunto, trouxemos nessa pauta Angel Azael, Uriel Santos e Vinícius, ele que é de Nazaré da Mata. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, obrigado pelo convite, por trazer essa pauta e eu vou amar trazer um pouco da minha vivência para vocês. Tá certo. Ô Vinícius, eu vou falar um pouco sobre vestes, tá? Que é dentro da sociedade, né? Imagine você em um evento público, como você iria se sentir bem? Com quais vestimentas você iria se sentir bem? Olha, eu me sentiria muito bem com alguma coisa assim estilosa, com a roupa mais colorida, como eu gosto de colorido. Mas a gente sempre tem aquele medo um pouco de olhar para o entorno e enxergar as pessoas olhando torto para você. Eu vou estar mais vulnerável, né? Eu vou estar num ambiente com várias pessoas diferentes, com várias personalidades diferentes, com várias questões diferentes, não desconstruídas. Então, não só nessa questão festiva, mas na minha vida em si, no meu cotidiano, no meu dia a dia. É uma preocupação que eu tenho, principalmente quando eu estou sozinho, por não me sentir 100% seguro. Eu me vestiria da forma que eu me identifico, como homem trans. Então, eu me vestiria com trajes masculinos, independente de pessoas que vão estar no local, que vão pensar ou deixar de pensar. É o que eu sou, então vou me vestir igual. É uma realidade muito homofóbica, preconceituosa, racista. Então, é um cuidado que eu tenho para a minha segurança. Então, você acaba pesando muito isso na hora de você escolher, até mesmo que você vai vestir. Se você vai vestir alguma coisa mais com o que você quer mesmo, ou se você vai se preservar um pouco para impedir esses preconceitos das pessoas. É horrível isso. Mas assim, você se sentiria bem se vestindo da forma que você gosta, ou você gostaria de se vestir para o público olhar para você de uma forma melhor, mais confortável? No meu caso, como estilista e artista que sou, meu estilo, sim, é uma coisa que eu procuro sempre investir. Eu quero que as pessoas me respeitem e me vejam como uma pessoa elegante, como uma pessoa que se veste bem. Eu quero que a minha arte, na verdade, saia de mim. Eu quero que as pessoas me vejam como um artista, como esse artista que eu sou. Olha, há um tempo atrás eu me vestia muito pensando no que as pessoas vão achar e com esse medo mesmo da opinião das pessoas. E agora eu estou começando a me dar mais liberdade para vestir o que eu quero e o que eu gosto. Eu estou me vestindo mais do que eu gosto mesmo. A sensação que dá é que não está lhe respeitando por aquilo, sabe? Você sente as pessoas hoje em dia muito sexistas. Se apega muito a um órgão que esquece que não é só isso. Para você ter uma identidade masculina ou feminina, não é só o sexo que você possui, mas também as suas atitudes, as coisas que você se identifica a fazer e a que você se sente mais confortável a fazer. Eu sou um garoto gay, me identifico no gênero masculino e as pessoas geralmente me tratam no gênero masculino. Acredito que hoje em dia, principalmente, quando você for conhecer alguém, você precisa primeiro, quando tiver essa dúvida, primeiro se apresente e procure saber como é que aquela pessoa quer ser tratada, qual é o nome dela, entendeu? Porque daí vai facilitar muito as coisas. E quando essas pessoas se aproximam para me fazer essas perguntas, e às vezes nem chegam a perguntar, mas só a forma que olha você percebe. Se tiver educação de vir a mim e querer saber de uma forma de mudar o seu ponto de vista, eu respondo de boa, não vejo problema algum. Até porque eu não vejo problema em errar. Eu vejo problema em permanecer no erro. Gente, vocês que não conhecem Vinícius, ele forma um casal gay, tá? Com o Lucas. Não é isso, Vinícius? Eu queria que você contasse mais um pouco sobre vocês. É isso mesmo. A gente já está namorando há mais de dois meses. A gente já se conheceu há cinco anos atrás, mas naquela época nunca rolou a aproximação, porque ele era de um curso diferente do que o meu. E a gente só se batia pelos corredores, nunca se olhava, nunca puxava papo. E aí agora, do nada, sim, encontrei ele no Tinder. A gente deu match, a gente se conheceu. E aí está junto até hoje. Assim, a gente, enquanto converso com você, a gente está observando algumas imagens, tá? Mas, assim, existe algum preconceito ainda diante da sociedade com vocês dois? Olha, existe. Existe. Principalmente quando ele vem para a minha cidade me visitar. Aí, às vezes, ele pede assim, ah, eu posso segurar na tua mão? E eu fico assim, pode, mas é que eu sempre tenho esse medo e, ao mesmo tempo, o respeito com as outras pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero mostrar para elas que isso é normal. Então, se eu evito fazer isso, me preserva, preserva a minha segurança, a segurança dele, mas, ao mesmo tempo, passa aquela imagem para as pessoas de que isso não é comum. Então, a gente tem que começar a fazer mais isso. E aí E aí